Vamos ao termo jurídico do dia. Você já descobriu o que é celeridade? Celeridade? Pessoa ser sincera, será? Pô, não sei, cara. Não arrisco nada. Tem um dicionário aí? Pra mim deve ter alguma coisa a ver com rapidez. Deve ser alguma coisa séria, né? Celeridade. Só se ela for derivada de alguma coisa de celebridade, alguma coisa assim. Entenda com o professor Toguinha. Acertou quem pensou rápido. Celeridade significa o mesmo que agilidade, velocidade.